Eu tava olhando aqui, tem mais de mês que eu não faço uma live de Warzone, fazia todo santo dia, parou as lives, pô mano, aconteceu uma vida né velho, tô tendo que me virar aí mano Toma a palma aqui, eu não pego nem 100 FPS eu tô pegando, viu galera, pega a visão, essa névoa aqui, é isso que é a tal da névoa, de prima tô gostando, viu Não olhei nada ainda, muitos pontos aqui pra você pegar e ficar grifando a galera lá embaixo, porém, percebam que isso aqui é aberto, muito difícil você tá aqui e sobreviver se o cara te grifar lá de baixo, entendeu Então eu acho que esse mapa, pelo menos o que eu tava vendo até agora, outras pessoas jogando, e agora eu jogando né, eu tenho a sensação de que esse mapa foi muito bem pensado Pra ter um parecer mesmo, a gente precisa jogar, 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 hum, que é isso aqui, opa, de ouro? Olha só, já tá me lembrando Rebirth Enfim, tem que jogar mais né, pra poder dar um parecer, um parecer correto, mas me parece que foi bem feito o mapinha, velho O problema de ter muitos interiores e muita coisa elaborada dentro assim, é que acaba que você pode estar do lado de um monte de gente que simplesmente não sabe, tá ligado mano Eu tenho uma quedinha, pô, trocações mais loucas e um monte de coisa acontecendo ao seu redor e você fica completamente confuso Esse frenesia é gostoso, e aqui você meio que não tem muito isso, pelo menos até agora, talvez um hot drop seja mais... Ai! Ok, pinei, pinei tudo Ela precisa se esconder logo aqui Uhul, virar pro automático, mas que pesado mesmo Ah, tu tá falando configuração pra melhor, melhorar a performance do jogo É, o gás! Ô, meu filho, calma! Ó, tá aqui! Ó, o cabo acabou de entrar ali Eu sigo o ruim no jogo Pô, mas tu tá bem ficando na porta da janela, meu querido Eu tô... Ai! Ai, eu tô bem! Eu vou subir por aqui? Meu Deus! Que pinadeira! Se eu invadir o cabo, eu tava me esperando aqui, provavelmente Por que que eu não usei, Sniper? Vamos avançar, né? Por cima dos prédios Gostei disso, mano Dá pra você ficar o tempo inteiro em cima dos prédios Pera aí, galera Tô concentrado aqui Eu vou por cima Não vou por... Negócio de andar na rua, rapaz Ux! Bora Passa, passa, passa Vamos flanqueando Vou te falar Tá legal, viu, mano? Eu tô gostando Tem gente aqui comigo, hein? Eu estou ouvindo Ah, não, 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 não Não, outro, velho Aí é sacanagem, fiote Vem dois em cima de mim Injusto Injusto O resultado dessa... Confusão Eu consigo pegar aquelas... Não, tá dentro do gás, né? Eu não consigo pegar aquelas urras, não, né? Mas vamos tentar Agora a gente morre tentando Que beleza Que beleza Tá o ícone ali Mas não tem caixa nenhuma no lugar Jogo Ah, maravilha Amei, amei Gigante Que beleza Que beleza Que beleza Eu vou te falar um negócio Já tem um tempo Que eu acho que o jogo tá bom Só que a empresa não ajuda A gente tá toda essa A empresa não ajuda Tá ligado? Vamos subir Vamos subir Que fica do chão Que é a plebe, né? Nós é realeza Aqui nesse mapa, velho Vou falar um negócio pra vocês Alerta vermelha É obrigatório... É Alerta vermelha É obrigatório, velho Pelo menos pra mim Um jogador com a qualidade De uma batata como eu Sem o alerta vermelho aqui Não vai ter a menor possibilidade Ah, bonito O senhor achou que ia me engaubelar E foi engaubelado O senhor me respeita Ai Coloquei 0.9 volts Tua culpa, Tati Tua culpa Fui ler teu comentário Vamos pra esse prédio Tá rolando uma treta ali Oh Floodout Vai pro Floodout Vai pro Floodout Deu pra ver que o TTK aumentou Viu, galera? Mesmo com a... Com a... A 12 endiabrada Oh Meu Deus Pinei tudo Tem gente aqui Sai, 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 sai Bora Estou em pânico Estou em pânico, senhores Meu Deus No último tiro Percebam quantos tiros Foram necessários Pra derrubar aquele cara Mesmo usando uma 12 Desde que eu tava de hipfire e tal Mas... Uhul He, he, he Eita, tem gente aqui De 12 também, hein Cadê você, cumpade? Vamos se bater Vem cá, vem cá, vem cá Uhul Ah, mano Desculpa O joguinho tá bom Eu tô ouvindo passos aqui Ficou sim Ai, meu Deus Eita, jogador caro Que jogador caro Não tá valendo nem uns 50, parceiro Preciso de bala pra minha 12 Sem minha 12 roubada Eu não sou ninguém, gente Pelo amor de Deus Peguei aqui Eu tenho outro ali Ah, não, 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 não Sacana Me já parou pra pensar Que a gente nunca sentiu A dor da nossa mordida Mas quando a gente morde A nossa língua A gente percebe Se você se morder Você vai sentir a dor Da sua mordida, né, mano? Eu não recomendo, não Geralmente Eu imagino que dói Eu nunca me mordi assim A Vera Pra descobrir também Não, mas dói Vai doer Tô sem bala Tô lascado O que é que eu vou fazer Aqui nessa partida, gente? Pelo amor de Deus Cadê o regame? Cadê o regame? Eu vou subir Vou pegar meu high ground Porque eu não tenho qualidade Pra jogar no meio No meio de todo mundo Entendeu? Eu sou fuleiro, pô Se eu sou fuleiro Eu tenho que jogar tal qual O jogador fuleiro Deve o jogador fuleiro Jogar que nem próprio Calma aí, paizão Calma aí Tá nervoso Três placas Não é uma posição Muito segura aqui Se eu tivesse Com as minas Começamos bem Começamos bem Demais